Pessoal, Gabi, me chamou traumatizado aqui, ó. Ele falou que ele viu uma cabeça no banheiro lá do fundo, e agora é pra eu ir ver se tinha uma assombração mesmo, ou é coisa da cabeça dele. Acho que eu tô com medo de ir lá, Gabi. Tá dando cagação mesmo, véi. Olha o cenário, cara. Tu vem de 27 anos. Peraí, Gabi, peraí, peraí. Tu tem 27 anos, vem de bosta. Essa é a porta do banheiro. Essa aqui é a parte de dentro do banheiro. Tava a porta, tava mais ou menos assim, ó. Tinha só a cabeça aqui, assim. Só que era essa parte aqui, porque era altão. Era tipo um pouco mais ou menos alto do Python, né? Se alguém achar esse celular, nós morremos. Tem alguma coisa? Não. Não? Ferrou, tô alucinando. Nossa, Gabi, você tá brisando mesmo, hein? Acho que você viu o seu próprio reflexo, seu burro. Caramba, eu sou tão alto assim. Olha, você viu? Aqui. Ela acredita, Gabi. Ah, é a mancha do espelho. Olha isso. Não, 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 peraí. Deixa eu mostrar. Foi bem assim, ó. Você passou assim, né? Não, eu passei daqui. Então é isso. Isso. Nossa, tava assim, né? O Gabi passou por aqui, ó. Ele viu o negócio ali, ó. Isso. Ele saiu correndo. Ele viu o negócio ali, ó. 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 Tchau, tchau.